Olá alunos, vejo que eu tenho um sistema de bombeamento, onde eu tenho aqui uma bomba hidráulica e ela captura água aqui por meio do aval de pé no reservatório e leva até o ponto 2, até esse reservatório superior aqui em cima. Veja que o ponto 1 está localizado exatamente na superfície livre da água, uma convenção que nós usamos, e o ponto 2 está aqui na saída da canalização, onde tem V2 também. As medidas, os dados da questão já indicados em vermelho, então os dados de antubulação 38 milímetros, que dá 0,038 metros, a vazão de 3 litros por segundo, que acaba sendo a mesma coisa que 0,03 metros cúbicos por segundo. Lembrando que 1 metro cúbico é igual a mil litros, por isso que eu tenho que 1 metro cúbico é 1 mil litro, então 1 litro é igual a 1 sobre mil metros cúbicos. As medidas dos geométricas tem A, B, C, D, E e F estão dado aí. Veja aí que A é essa altura a altura da captação aqui, bem no início, B, 5 metros, C, 8 metros, D, 3 metros, E, 1 metros e F, 1 metro. Logo a altura H, que é a diferença do ponto, a diferença aí da bomba até o ponto superior é de 9 metros. A distância total entre o ponto 1 e o ponto 2 vai ser então aí de 9 metros mais 2, para baixo ali, que é o A mais H, dá 11 metros. Essa informação será muito importante para nós. Bom, continuando aí nós podemos preencher, a primeira coisa para preencher, aí já em azul, essa tabela aqui, essa tabela são os comprimentos equivalentes de tubulação. Na tabela da página seguinte vocês vão descobrir de onde é que obtive aí, o primeiro computo aí, quantas curvas nós temos? Uma curva aqui, uma curva aqui, outra e outra. São quatro curvas. Uma valde de retenção, uma registro de gaveta, a saída da tubulação e aqui a valde de pé. Dito isso, o comprimento equivalente de tubulação é 30,2 metros. Já aqui, somando todos esses comprimentos aqui, nós temos quanto? 2 mais 5, 7, 15, 18, 20 metros de tubulação, ou seja, tubulação trecho reto, 20 metros. Bom, o material aí é PVC, a área da tubulação, essa área de dentro aqui, de passagem da água, é πd² sobre 4. Como o diâmetro foi dado, como sendo aí 0,038 metros, é só levar ao quadrado, multiplicar pelo πd² por 4, que dá 0,0011, então 0,0011, 3 metros quadrados. Se a gente fizer, então, velocidade é igual a vazão sobre área, vai ser 0,003, dividido por 0,0011, 3, que vai dar aí 2,6 metros por segundo. O número de reinos é calculado pela velocidade, vezes o diâmetro, dividido por 1,12, vezes 10⁻⁶, que é a viscosidade cinemática da água. Vamos lá. Velocidade 2,6, vezes o diâmetro, que é 0,038, dividido por 1,12, esp6 menos, né? Vai dar 88, 8,8, vezes 10⁴, não é isso? Exatamente. Com isso, vamos obter o valor de F aí no diagrama de Mood. Vamos ver esse valor na página seguinte também. Observe que o L total aqui é o L trecho reto, que é esse valor aqui, que é 20, mais os 30,2. Dá 50, vou colocar 50 aqui, ok? Então, vamos achar o primeiro F aqui, que está faltando ali no diagrama de Mood. Ok? 0,02 aqui. Para a gente encontrar, então, ΔE sobre G, vamos precisar desse valor aqui, nós vamos calcular como sendo F, L total, foi calculado aqui, velocidade quadrada, 2E, G e D. Vamos fazer essa conta? L total, 50, né? vezes 0,02, vezes 0,02, vezes 2,6 ao quadrado. Dividido por 2, dividido por 0,038, dividido também pelo, vamos botar 10 aí. Esse valor vai dar 8,9 metros. Guarda seu valor, que vai ser importante na continuação da questão. Isso aqui, só para relembrar, né? 1,38 milímetro é aqui. Mesma coisa que 1,5 polegada. Lembrando que 1,5 polegada é aproximadamente 12,7 milímetro. Por isso que 1,5 polegada é aproximadamente aí, 38 milímetro. Veja aí que para a curva PVC está aqui, o valor que nós obtemos. Valor de retenção vertical, usamos 4,8. Registro de balde de pé. Registro de balde de pé, 8,3. Saída da canelação. Registro de gaveta. São os valores obtidos daquela tabela de L equivalente lá, que nós obtivemos 30,2 metros. Lembrando que são 4 curvas, né? Valor de F, então. Nós vamos entrar com 8,8 vezes 10, menos 10⁴, né? Então, mais ou menos nessa posição aqui. Aqui a gente vai encontrar a curva de tubuliso. Essa curva aqui é tubuliso. E vai dar 0,02. Então, 0,02 é o valor do F. Na sequência, então, nós observamos que a altura manométrica é igual a A mais H mais ΔE sobre G. Então, quem é o A? Naquela conta lá, o A era 2 metros. O H era 9 metros. Então, nós temos aí 11 mais 8,9, né? 11 mais 8,9. Então, isso é 9,9 metros. Vou arredondar para 20 metros. Essa aí é a altura manométrica dessa questão. A potência da bomba é calculada pela seguinte equação. Vazão em litros por segundo. Altura manométrica em metros. 75. E o rendimento que vamos estabelecer como sendo aproximadamente 0,6. Fazendo a conta, então. 3 litros por segundo, vezes 20, dividido por 75, dividido por 0,6. Dá 1,33 CV. Então, para efeito desse cálculo, nós encontramos aí 1,33 CV. Como a gente sabe que não tem uma bomba de 1,3 CV, na verdade, a gente pode calcular que essa bomba seja de 1,5 CV, que é mais apropriado. Para obter qual modelo de bomba, nós vamos usar aí os catálogos. Os catálogos, você vai ter que encontrar um catálogo com várias famílias de bombas. Vocês vão encontrar aqui, com a vazão de 10,8 m³ por hora. Lembrando aí que 3 litros por segundo, né? É igual a 0,003 m³ por segundo, que multiplicado por 3.600, dá 10,8 m³ por hora. Com a altura manométrica de 20, aproximadamente aí. Aqui é a vazão, né? Nós encontramos, inicialmente, uma família de curvas, né? E a partir dela, nós encontramos aí na tabela de isoeficiência, várias curvas de bombas. Nós vamos encontrar, então, por meio de novo da vazão e por meio da altura, uma dada, um dado de âmbito de rotor. E que vai nos levar, pela vazão de novo e por um determinado diâmbito de rotor, a potência da bomba ICV. Então, você pode encontrar aí os catálogos e fazer esse procedimento aí para verificar no catálogo qual seria a potência dessa bomba. É isso. Espero que tenha entendido e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.